Bem, segundo o ano, estamos aqui de novo para mais uma aula, essa vez como conteúdo, o Brasil no século XXI e a regionalização do território. Vamos entender o que significa esse processo histórico da classificação social e econômica brasileira. E, obviamente, o papel que o Brasil está cada vez mais desempenhando no cenário mundial. Tá, Brasil, uma potência emergente. Antes, o Brasil era denominado como um país subdesenvolvido. Agora é classificado como um país emergente. A gente vai entender um pouco como é que essa classificação funciona para designar países em ascensão econômica. Na primeira década do século XX, o Brasil passou a ter uma influência mais expressiva no contexto geopolítico e econômico internacional. Estamos falando do contexto do governo FHC para o governo Lula e, posteriormente, o governo Dilma. O país é integrante do G20. Atualmente, o Brasil é a nona maior economia do mundo. Fórum que reúne as 20 maiores economias do mundo e discute propostas e encaminhamentos para questões relativas ao sistema financeiro internacional e à economia global. Se considerarmos que o domínio de tecnologias avançadas, sobretudo nos setores de informática, telecomunicações, microeletrônica, químico-farmacêutico, e é imprescindível para atuar como protagonista do contexto global, o Brasil encontra-se atrás de alguns países, China, Coreia do Sul e Índia. É interessante que a revista The Economist, uma revista inglesa, colocou no contexto da última década, 2007-2008, que o Brasil era uma economia em ascensão, se levar em consideração que ainda era um país, mais literalmente, fornecedor de matéria-prima e não desenvolvedor de tecnologias. O país se destaca em termos de domínio tecnológico nos setores de exploração de petróleo. Obviamente que há tecnologias, mas não é tão avançada quanto outros países que começaram a acender, que começaram a se tornar emergentes, como a Coreia do Sul. E gás natural, particularmente em águas profundas, a Petrobras se destaca, é claro, de extração de minérios, de produção de pesquisa agropecuária, no caso a Embrapa, de energia nuclear, muito embora seja ainda de maneira, como posso dizer, tímida a sua produção. Em Caetité tem uma grande reserva de urânio, pois o país tem o domínio da tecnologia no processo de enriquecimento de urânio, apesar de ainda não ser autossuficiente na produção de urânio enriquecido, ou seja, não temos tecnologia suficiente para enriquecê-lo. De produção de biocombustíveis, como o etanol, da cana-de-açúcar, e mesmo de produção de softwares. Essa é a P66, até 2017, se não estou enganado, 2018, eu não lembro exatamente qual ano, era a plataforma de petróleo que mais extraía petróleo em águas brasileiras. mas a piada é que, enfim, para algumas pessoas, que a estação que, o posto que dá mais petróleo, na verdade, não é um só, são, se não estou enganado, seis, chamar de Lula, posto de petróleo Lula. Ok, essas são as duas usinas, há uma Angra 3, só que ela está ainda em construção, enfim, já sabe como é a morosidade na construção de obras públicas no Brasil. Angra 1, como coloquei aí, para ficar bem claro, construída em 1985, e a Angra 2, são as duas únicas usinas nucleares que nós temos. O Brasil, e os principais emergentes. A Coreia do Sul investiu maciçamente na educação e no desenvolvimento de ciência e tecnologia. Nesse contexto de pandemia, vocês estão percebendo que cada vez mais a ciência desempenha um papel literalmente fundamental para tanto orientar quanto no enfrentamento, no desenvolvimento de vacinas, como também de técnicas, técnicas para tentar conter a expansão do vírus. Com apoio e estímulos dos estados às empresas locais, ou seja, estaria a investir o dinheiro. A Rússia apresenta um bom nível educacional, superior na média em relação aos demais países desse conjunto. Sobretudo do BRICS, só que ela herdou, obviamente, uma estrutura da ex-União Soviética, inclusive um incentivo estatal na área tecnológica. Ela detém tecnologia avançada no setor aeroespacial, de energia nuclear e de armamentos. A K-47, vocês bem conhecem, acho que não. China e Índia, esses países estimulam o processo de internacionalização de empresas, ou seja, cada vez mais empresas de origem chinesa e indiana, aqui no Brasil, majoritariamente chinesa, se tornam multinacionais, fomentando e auxiliando a aquisição de empresas de setores estratégicos. Acho que vocês bem sabem que há setores estratégicos, como por exemplo, a extração do petróleo e o desenvolvimento de tecnologia de ponta, de satélites, de aeronaves, de armamentos. Sobretudo no caso da China, o nível de internacionalização de empresas é muito maior que o Brasil. Só vocês observarem a Lenovo, por exemplo, a Xiaomi, a Sherry, são algumas empresas chinesas que vocês podem perceber no nosso cotidiano. Então as vantagens do Brasil em relação a um ou mais países do BRICS, quais são as nossas vantagens? Então, a grande extensão de terras agricultáveis, inclusive nosso relevo, é extremamente favorável, ele não é muito elevado, se eu não estou enganado, é o nosso, a nossa parte mais alta, o nosso pico, é o pico da Neblina, um pouco, um pouco menos de 3 mil metros, ou seja, o nosso relevo é muito propício à agricultura. Os diversos rios caudalosos, a energia solar, a gente se encontra numa região de intensa insolação, ou seja, a energia solar pode ser produzida em abundância, como tem na nossa escola, a não existência de conflitos étnicos, isso aí é meio que um pouco controverso, há conflitos étnicos subjacentes, ou seja, há um conflito herdado historicamente, que não desembocou em guerras civis, mas há um conflito, e religiosos, também acho que há, mas subjacente, e não tão violento quanto nos outros lugares, e movimentos separatistas, isso de fato não há, só, enfim, alguns defendem a separação de algumas regiões, mas é uma discussão ainda muito fraca, e a estabilidade política, no contexto geopolítico internacional, no entanto, China, Rússia e Índia são potências nucleares, elas têm, na verdade o Brasil só não tem uma bomba nuclear, porque ela é signatária do tratado de não proliferação nuclear, não é que o Brasil não tem tecnologia e profissionais para desenvolver uma bomba nuclear, mogiva, é porque assinou o tratado, esses países tinham a bomba antes de assinar um tratado, se é que eles assinaram, não sei, a projeção desses países em termos políticos e militares vai além do âmbito regional, estão percebendo que se você ter arma, você tem destaque internacional, a ampliação das relações internacionais que o Brasil tenta exercer no mundo atual. No âmbito das relações internacionais brasileiras, brasileiras, no mundo contemporâneo, é importante ainda salientar que o Brasil vem buscando estreitar vínculos diplomáticos com países africanos e do Oriente Médio, sobretudo no governo Lula e Dilma, no governo Bolsonaro, o estreitamento continua, eu vou dizer, continua, porque durante o governo Dilma e Lula ocorreu um afastamento em relação ao alinhamento com os Estados Unidos e agora com o governo Bolsonaro volta esse alinhamento político e econômico com os Estados Unidos, muito embora ainda o nosso principal comprador é a China. No caso dos países latino-americanos, as investidas diplomáticas têm sido amplas, assegurando a posição do Brasil como principal potência regional. O Brasil domina ainda em termos econômicos e influencia, por consequência, politicamente, o cenário latino-americano. Essa missão de paz faz parte de um conjunto de atitudes tomadas pelo Brasil em âmbito internacional, na tentativa de conquistar assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, no caso, a intervenção que ele teve no Haiti depois do terremoto, e reafirmar sua liderança regional na América Latina. O objetivo dele, além de ajudar o Haiti, enfim, eu não sei exatamente quais são as intenções humanitárias, se é meramente humanitária, eu acredito que não, né? Outro fator que reafirma seus estreitamentos maiores com a América Latina é o comando pelo Brasil da missão de paz no Haiti desde 2004. Essa missão de paz faz parte de um conjunto de atitudes tomadas pelo Brasil em âmbito internacional na tentativa de conquistar, isso aqui é importante, assento permanente no Conselho de Segurança, na verdade, não só ele, vários países tentam pleitear essa cadeira de segurança que atualmente é composta por apenas cinco países e reafirmar sua liderança regional na América Latina. Eu não vou lembrar o nome de todos, eu sei China, Rússia, Estados Unidos, Inglaterra, França, acho que são esses. Tá, uma fotinha aí de um soldado brasileiro no Haiti, inclusive muitos imigrantes haitianos estão vindo para o Brasil como acho que vocês sabem de maneira parcial através dos jornais. Potencialidades e desafios internos, quais são os problemas internos brasileiros? Tá, após duas décadas de regime ditatorial de 64 a 85, o Brasil passou a contar com eleições regulares nas diversas esferas, federal, estadual e municipal. ou seja, estamos ainda muito recente ainda num processo de redemocratização e a conviver com a pluralidade de correntes ideológicas e diversos partidos políticos. É o que um monte de gente tá falando na rua aí. Ai, foi em pleno 2020 pedindo o AI-5, acho que eles não sabem o que é um AI-5, ou sabem e são perversos demais para aceitar. Não obstante, o país não superou o problema da corrupção, que limita a possibilidade de ampliação dos investimentos na área social e na infraestrutura no território brasileiro. O Brasil não passou por um... não se passou, na verdade, na verdade, não conseguiu implementar uma política de bem-estar social pleno, sempre contaminada pela corrupção. A proximidade com muitos países, apesar de favorecer mais, ou desculpa, maior integração econômica com a América do Sul, agrega a inconveniência, ou seja, tá ligado, é paradoxal, ao mesmo tempo é uma vantagem e ao mesmo tempo é uma grande desvantagem. E a incapacidade brasileira de fiscalizar e controlar o intenso fluxo de pessoas, ou seja, junto com essas pessoas ao tráfico de armas, drogas e outras mercadorias que entram ilegalmente no país. São vários também os problemas verificados na faixa de fronteira, contrabando, tráfico de drogas, tráfico de animais, ingresso ilegal de imigrantes, entre outros, ou seja, o Brasil é um país muito grande, uma extensão territorial em que faz com que ela faça fronteira com quase todos os países da América do Sul, com exceção do Equador e do Chile, fazendo com que essas fronteiras sejam muito difíceis pelas condições econômicas, não sei se é bem exatamente a condição econômica, e sim a falta de investimento nessa fiscalização, tanto que o maior número de satélites a serviço do Brasil está localizado nas regiões de fronteira, a fronteira chamada fronteira verde, que é a região amazônica. Esses são os chamados três arcos fronteiriços brasileiros, o arco norte, central e do sul, todos eles são pontos de fiscalização, a faixa de fronteira que é fiscalizada, que tem 150 quilômetros, vocês podem observar aqui em amarelo. Esses pontos aqui são chamados cidades gêneas, ou seja, cidades que têm estreita relação social e econômica com a cidade brasileira e a cidade do país fronteiriço, é claro. Regionalização do território brasileiro, o que significa isso? Regionalizar significa estabelecer regiões com base em determinados critérios, ou seja, algumas características em comum fazem com que aquele país, com aquelas cidades, aqueles estados façam parte da mesma região, que podem ser naturais, históricos, culturais e socioeconômicos. Uma regionalização pode ainda interrelacionar mais de um desses aspectos, desde que garanta um caráter de individualidade à região, distinguindo-a das demais. Deste modo, há uma interdependência entre as regiões que compõem o país, pois estão integradas a uma política e uma economia únicas. Os diversos lugares de uma região relacionam-se com os lugares das demais, são classificadas, mas ainda assim não são literalmente separadas. O levantamento de dados permite a comparação e a percepção das disparidades regionais existentes e a possibilidade de maior intervenção governamental para amenizar essas diferenças. Vamos entender o que significa isso. Tá, é o começo de conversa. O principal órgão, acho que todo mundo que já ouviu falar desse órgão, que é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com a criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística na década de 30, os levantamentos estatísticos tornaram-se regulares e os dados colhidos em cada estado passaram a ser agrupados em macro-regiões ou regiões administrativas. O Brasil passou por várias classificações em termos regionais e não vou entrar em detalhes como ocorreu isso. Essas regionalizações sofrem ao longo do tempo várias modificações. Por exemplo, a Bahia chegou a ser classificada como um estado do leste. Ela é o Espírito Santo. Essa é a classificação atual que vocês conhecem, a que vocês aprenderam. A classificação em cinco regiões, mas há outras outras classificações que não é necessariamente por estado. Vocês vão entender porquê. Os complexos regionais. Aí vocês vão entender exatamente o que eu estava anunciando agora há pouco. A regionalização do Brasil em complexos regionais ou regiões geoeconômicas foi proposto em 1966 pelo geógrafo Pedro Pinchot-Gueger. Eu acho que é isso. Os complexos regionais são a Amazônia ou chamada Amazônico, Nordeste, nordestino e Centro-Sul. Essa regionalização do território brasileiro considera a formação histórica e econômica do Brasil e a modernização econômica em curso desde a década de 1960. Se manifestou nos espaços urbano e rural, estabelecendo novas formas de relacionamento entre os lugares do território brasileiro e criando uma nova dinâmica no relacionamento entre a sociedade e a natureza. Diferentemente das outras divisões regionais, ela não acompanha os limites entre os estados. Entendeu? Ou seja, não é a fronteira de um estado com outro que vai estabelecer a região, e sim a zona de influência, a zona que contempla elementos que são similares, que são parecidos, como o norte de Minas contemplando a região Nordeste, parte do Maranhão contemplando a região do Norte, havendo aquelas como parte do território em uma região e parte em outra. Aqui vocês podem ver de maneira bem mais clara. Norte de Minas contemplando a chamada região Nordeste. A parte Oeste do Maranhão contemplando a região Amazônica, como a parte do Mato Grosso, que na outra classificação seria Centro-Oeste, aqui é Amazônica. E como do Mato Grosso, que é a parte do Centro-Oeste, Goiás e Mato Grosso do Sul, contemplando como a parte Centro-Sul. Tá, um cada um. Centro-Sul corresponde a cerca de 27% do território brasileiro, não é o maior, mas com certeza é o mais rico, mas concentra mais de 60% da sua população, ou seja, é o lugar mais povoado, mais densamente povoado, e é responsável por cerca de 80% do produto interno bruto do país, é o lugar mais rico do Brasil. As atividades econômicas são bastante diversificadas, com a liderança na produção industrial e agropecuária no setor de serviços, comércio, bancos, turismo e outros. Boa parte dos investimentos realizados fora da região é realizada por empresas sediadas nos estados do Centro-Sul, sobretudo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, cidade não, desculpa, os estados. O crescimento econômico expressivo é contrastado pelos acentuados desigualdades, não significa dizer, por ser rico, não significa dizer que todos são ricos, vocês sabem disso. É, obviamente, a região mais urbanizada do nosso país. Nordeste é formado é formado por oito estados mais o leste do Maranhão e o norte de Minas Gerais e quando falo de estados são estados completos, integrados. Corresponde a cerca de 18% do território nacional e abriga 30% da população do país. Está observando que para a região norte ficar só 10%, né? Região economicamente mais rica do Brasil colonial, ou seja, passou por um processo de transformação em que saiu de uma posição privilegiada economicamente para uma região pouco privilegiada. Hoje apresenta os piores indicadores sociais e a maior concentração de pobres do país. A Amazônia ocupa cerca de 55% do território, ou seja, é a região onde tem um vastíssimo território ocupado sobretudo por floresta amazônica e o Pantanal, onde vivem pouco menos de 10% da população, uma densidade demográfica extremamente baixa. Apesar da área florestada ser dominada em vastas extensões, a ocupação e o povoamento relativamente recentes da região foram muito intensos, sobretudo a partir da década de 60, com incentivo militar. A ocupação mais intensa iniciou-se na década de 1970, com projetos de colonização do governo federal e implantação de grandes projetos de mineração, sobretudo no Pará. Nos últimos anos, sofre o impacto da expansão das atividades agropecuárias e o conflito em relação às demarcações indígenas. Durante os governos militares, de 64 e 35, a ocupação da Amazônia atendia também a interesses estratégicos, quais eram eles. Entendia-se que a ocupação e a colonização da região era uma forma de impedir a exploração das riquezas naturais por estrangeiros, não sei quais são eles, provavelmente os países vizinhos, qualquer um, e a expansão de grupos guerrilheiros contrários ao governo, como ocorreu a guerrilha do Araguaia. Os quatro brasis, essa classificação é de Milton Santos, geógrafo famosíssimo mundialmente, baiano. Considerando o processo histórico de ocupação e transformação do território pela sociedade que nos levou ao atual estágio do meio tecnológico, científico e informacional. Essa classificação é interessante, que ela contempla, é um trinômio, digamos assim, que contempla a estrutura global atual, técnico, científico e informacional. O geógrafo Milton Santos e sua equipe propuseram outra regionalização para o território brasileiro, levando em consideração esses níveis tecnológicos. Quantidade de recursos tecnológicos avançados, o Nordeste tem muito, só nas regiões a gente vai entender um pouco mais adiante. O volume de atividades econômicas modernas na área financeira, a situação do agropecuário em relação à mecanização e à integração com a indústria. Tá, vocês podem observar, essa aí é a classificação de Milton Santos no mapa, como seria dividida essa região. Estão observando aqui que Tocantins sai do norte e faz parte do centro-oeste, o nordeste permanece, como nós conhecemos, mas Rio de Janeiro, desculpa, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul acaba sendo considerado como uma região chamada concentrada, que o termo por questões óbvias designa a importância econômica dessa região. Centro-oeste, como já falei, só contemplando como mudança, contemplando o Tocantins. Tá, por hoje é só, até a próxima aula, que será a parte doze desse mesmo conteúdo, e um abraço a vocês, espero que vocês estejam bem. Tocantins. 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 O que é isso?